e ele é uma ótima tarde esse teclado aqui é o x7 defeito cabo frete fazer aqui as verificação aqui ó os componentes dele aí pronto aí outra dúvida aí pra galera que assim o teclado l x7 x8 entre outros ele vem 110 volts mas aí você analisa o x7 x8 entre outros são 220 volts você tem isso aqui abre verifica a fonte você vê as especificações entendeu é aqui fazer a revisão aqui ó o teclado é isso aí